Música Lugar de nascentes rios, fontes de cachoeiras Tudo aqui é mais verde, lindo e colorido O canto dos pássaros nos move com a sua melodia Por esperência encantou e alegra o nosso dia Majestosa é a terra que tanto maltratamos No nosso dia o nosso corpo para onde retornamos Esquecemos o Criador que nos abençoou Destruindo sua obra, por nossa ambição Vamos cuidar da nossa terra, a natureza pede socorro Nossos hábitos tem que mudar, aprender a reciclar Vamos cuidar da nossa terra, poluição suporte traz transtorno Nosso meio ambiente preservar, para a vida melhorar Somos abençoados em poder respirar o ar que não nos é cobrado A terra é frutífera e dela nos alimentamos Mas sabe como podemos retribuir a essas maravilhas? Cuidando da terra, reciclando e replantando árvores Pergunte aos animais, eles ensinarão Aves do céu contarão Fale com a terra e eles não irão Ou peixes no mar e voarão Nenhum deles pode ignorar o nosso Criador Sabe que tudo foi a mão do Senhor Em suas mãos a vida de cada criatura Por isso nós voamos, grande é o Senhor Vamos cuidar da nossa terra, a natureza pede socorro Nossos hábitos tem que mudar, aprender a reciclar Vamos cuidar da nossa terra, poluição suporte traz transtorno Nosso meio ambiente preservar, para a vida melhorar Vamos cuidar da nossa terra, a natureza pede socorro Nossos hábitos tem que mudar, aprender a reciclar Vamos cuidar da nossa terra, poluição suporte traz transtorno Nosso meio ambiente preservar, para a vida melhorar A vida melhorar A vida melhorar Qualquer transtorno Nosso meio ambiente preservar, para a vida melhorar É a nossa terra, a natureza pede socorro Nossos hábitos tem que mudar, aprender a reciclar Nossos hábitos tem que mudar, aprender a reciclar Vamos cuidar da nossa terra, poluição suporte traz transtorno Nossos hábitos tem que mudar, Ouro Nossos hábitos tem que mudar, aprender a reciclar